Olá, queridos, pra você que é ariano, mais uma leitura na tua energia, obrigada pela tua companhia, que Deus te abençoe sempre. A leitura tá na energia geral de Ares, o elemento é fogo, se teu signo é Ares, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim à nossa mensagem a partir desse momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas, amém? Vamos lá. Aqui diz Ares que você vai descobrir que faz parte de um triângulo amoroso de maneira inconsciente. Fala também sobre você vir ter alguma decepção com a pessoa amada. E aqui diz que hoje vocês receberão um presente da espiritualidade, amém? E a gente dá início à nossa mensagem a partir desse momento. Se eu tô financeiro, essa semana vai ser uma semana abençoada e de muito equilíbrio, mas vale a pena lembrar que é necessário economizar e ir com calma, ir devagar e pensar no futuro. Fala também sobre um homem que vai tentar se reaproximar de Ares essa semana e eu vejo felicidade da parte de vocês em relação à reaproximação desse homem, entende? É como se você ficasse feliz em ter esse homem novamente na tua vida. Você vai fazer uma viagem dentro dos próximos dias, ter um pouco de dificuldade, talvez você esteja tendo um pouco de dificuldade para fazer essa viagem, mas a dificuldade ela é passageira, você consegue alcançar estabilidade, consegue alcançar equilíbrio e consegue fazer essa viagem. Setor financeiro, fecha-se ciclos, Ares deixará de fazer o que você está fazendo hoje para fazer algo novo. Você vai recomeçar ali no setor financeiro. Eu vejo uma nova profissão, vocês fazendo uma transição no setor de trabalho, você conseguindo alcançar estabilidade no setor de trabalho. Vai haver mudança no setor financeiro, dinheiro inesperado. Essa semana eu acredito que vocês estarão com a sorte, é como se viesse, vocês estivessem com a vibe aí de muita sorte, mas é necessário lembrar, manter a visão de que... É como se as coisas viessem com mais facilidade, ok? Essa semana, mas é como se Ares precisasse lembrar que tem o amanhã, não gastar tudo hoje. Não é porque vai vir com mais facilidade que vocês estarão gastando também com muita facilidade. É necessário, a todo momento vem falando sobre o equilíbrio, sobre a estabilidade. Essa semana, Ares, vai ser natural você se sentir bastante cansado e vai haver uma desavença entre você e uma mulher do elemento água. Você vai se desentender com essa mulher e essa mulher vai te falar algumas coisas que vai te magoar. Aqui diz que uma grande bênção no setor financeiro virá na tua direção. Alguma coisa que tu quer muito, que tu batalhou muito, você vai conseguir comprar. Essa semana vai ser uma semana muito abençoada também para quem trabalha com vendas. Vocês conseguirão fazer boas vendas, fechar ali a... como que eu falo? A meta, né, de vocês. Setor financeiro, vai surgir novas oportunidades, inclusive para quem já está trabalhando. Eu vejo aqui novas oportunidades e você conseguindo alcançar equilíbrio. Uma mudança de casa também. Essa mudança, Ares, não está programada. Eu sinto que vai haver alguns aborrecimentos em relação a essa mudança de casa. Você vai sair de onde você está e vai ter alguns aborrecimentos. Setor de trabalho, vocês terão que se adaptar a uma nova fase ou talvez a novas pessoas que estarão entrando. Você vai ter um pouco de dificuldade. Para quem tem causa na justiça, essa semana vocês estarão resolvendo essas questões e conseguindo colocar as coisas em ordem. No amoroso, vocês estarão com um pouco de dificuldade de confiar na pessoa amada. Veja também, você assumindo responsabilidades grandes, responsabilidades maiores do que você possa carregar. Vem dinheiro inesperado, também vocês estarão indo em busca de ajuda espiritual. Mas Ares precisa ter muito cuidado aonde que você vai buscar essa ajuda espiritual, aonde você vai confiar nessa pessoa. Eu vejo a busca por paz e por mudança no teu setor financeiro. Vejo que dentro dos próximos dias você vai ter ali uma grande surpresa, uma grande alegria no setor financeiro. vejo também que vai surgir um novo amor. Mas eu sinto que é alguma coisa ali passageira. Você vai ter um novo relacionamento, mas é uma coisa que não vai ser grandes coisas ou uma coisa duradoura aí na tua vida, de forma alguma. setor de trabalho você consegue dar a volta por cima. Para quem está tentando fazer essa transição já há algum tempo, você consegue fazer essa transição. Uma divisão de bens, alguma coisa que vai ser dividida entre você e algumas pessoas da tua família, também vai ser dividido dentro dos próximos dias. Vai haver gastos inesperados no imóvel. É como se alguma coisa na casa estragasse e a área estivesse que consertar. Há uma possibilidade também muito grande de você voltar a trabalhar em uma empresa do passado. Um contrato vai ser quebrado. É como se... Pode ser um contrato de aluguel, porque ali, há alguns minutos atrás, falaram, as cartas nos alertaram que... É, nos alertaram. Eu acho que eu falei errado, mas tá tudo certo. Vocês entendendo, tá certo. As cartas alertaram que vai haver uma mudança de casa, não por um motivo bom, mas por um motivo ruim. É como se você fosse obrigado ou saísse chateado de onde você está. E aí, a que fala que vai ser um contrato quebrado, eu não sinto que seja um contrato de setor de trabalho, não. Ali é como se a vida te obrigasse a se movimentar. Você vai descobrir um segredo de alguém muito próximo e isso vai te desestabilizar. Sobre filhos, vocês estarão bastante preocupados. Veja também documentos que vão te trazer vitória e que você vai conseguir assinar. Veja também o fim de um relacionamento de muitos conflitos, de muitos desentendimentos, aonde tem aqui uma mulher que vai precisar de uma medida protetiva, como se você fosse buscar ajuda, né, de alguém e pedir uma medida protetiva. Alguém que te negou ajuda quando você mais precisou, agora quem vai precisar de você é essa pessoa e essa pessoa vai voltar como se nada, vai se aproximar como se nada estivesse acontecendo, pedindo ali, né, necessitando da tua ajuda. Há uma possibilidade também, a área de você mudar de casa, mudar de cidade, onde uma nova oportunidade de trabalho estará surgindo dentro dos próximos dias. Você vai tirar alguém da tua vida de forma definitiva, é fato, vocês estarão também orientando filhos nesse período e aconselhando, embora filhos terão um pouco de dificuldade de confiar ou de ir atrás ali do que você disse. Essa semana vale a pena você ouvir a tua intuição, aqui diz também que há uma proteção espiritual muito grande, embora tem pessoas ali tentando entrar na tua energia, embora há pessoas ali tentando manipular a tua energia. Alguém vai tirar a tua paz, pode ter certeza disso, você também vai falar com alguém e vai guardar segredo de que falou com essa pessoa, como se você tivesse a necessidade de guardar esse segredo. Essa semana, vocês estarão bastante intuitivos e tendo a necessidade de colocar a tua vida em ordem. Aquilo que está fora do lugar, vocês tomarão decisões importantes. Tome cuidado também com uma mulher bastante esperta. Essa mulher vai tentar trazer algum tipo de manipulação aí para a tua vida, tentando levar o que é teu. vejo também alguém, o estado de saúde de alguém que é importante para você, o estado de saúde dessa pessoa te trazendo preocupação. Amém, queridos? E eu vou ficando por aqui, desejo a você um excelente dia, que Deus esteja sempre contigo, te guardando e te livrando de tudo mal. Obrigada, até a próxima. Tchau.